E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Vini trazendo para vocês mais um vídeo de unboxing. Recebi um pacote hoje então, vindo da China, um pacote meio grandinho aqui como vocês podem ver. Ele está lacrado ainda e eu vou fazer agora a abertura dele. Vou fazer um pause enquanto eu corto o pacote. Ok, fiz um corte aqui então. Esse pacote levou mais ou menos um mês para chegar e não foi tributado. Aqui, vamos colocar mais um pause para remover a caixa daqui de dentro. Ok, então como vocês podem ver nós temos aqui então um tripé. Beleza? A caixa está fechada com fita. Mais um pause. Então a gente tem aqui o nosso tripé. Ele vem de uma armação legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pausar de novo para tirar ele daqui de dentro. Como vocês podem ver, ele vem uma espécie de saco, tipo uma mochilinha, uma cordinha para carregar e tal. Bem legal. Ele vem com essa coisinha aqui para fechar a boca. Vou tirar o tripé daqui de dentro. Olha, ali dentro então ele vem o tripé dentro de uma embalagem de plástico. Esse tripé, ele tem um nível. Para só a gente saber se ele está reto ou não. O material dele é alumínio. Essa parte aqui é meio frágil. Eu já tenho um desse. Ele deu um probleminha. Aqui é plástico. Por isso que é frágil. O que eu tenho... Deixa eu ver... O que eu tenho é que é plástico também, essa parte. Então eu tenho um que ele quebrou uma partezinha plástica aqui. Então acabou soltando isso. Eu fiz uma gambiarra e colei ali. Está funcionando, beleza. Mas de qualquer maneira eu comprei mais um para ficar de backup. Já que é um produto que não é muito caro. Ele custou, acho que... Não vou falar valor porque eu não tenho certeza, tá? Vocês podem ver na descrição do vídeo um link para esse produto. Ele é bem grandinho. Eu vou armar ele aqui e vou mostrar para vocês como é que ele é armado. Mas como vocês podem ver, ele tem aqui três níveis. Vocês vão abrir assim, ó. E vão puxar. Para esticar. Como vocês podem ver ali. E aqui também sai mais um pedacinho. Depois que está armado, não precisa armar tudo. Pode armar só o tanto que quiser. Vocês vão apertar para fechar. E ele vai travar naquele tamanho desejado. Ele está armado aqui. Deixa eu ver uma trena. Como vocês podem ver, a trena está esticada até o chão. Ele tem um metro de altura máxima quando está esticado assim nessa posição. É no máximo. O recado que eu dou para vocês. Tenham bastante cuidado ao manusear ele. Porque todos esses conectores aqui. Essa parte. Aqui. É tudo plástico. E quem já comprou, por exemplo, um guarda-chuva da China. Sabe que ele estraga muito fácil. Nas junções também, nos arrebites que tem nas varetas. Aqui a mesma coisa. Essa partezinha aqui. Muito fácil. Se você mexer ele meio brusco. Ah, vou armar o tripé na pressa. Não faça isso. Porque se você puxar isso meio brusco, você pode acabar quebrando isso. É plástico. É sensível mesmo. É um produto barato. Mas o que ele tem de barato, falta um pouquinho de qualidade na construção dele. Seria muito melhor se fosse construído em metal essa parte aqui. Mas não é. É plástico. Aqui é um metal. É bom. É resistente. Aqui é metal também. Mas aqui é plástico. Plástico. Essas travas aqui são tudo de plástico. Então, como eu falei para vocês. Temos esse nível aqui que a gente regula aqui. Aqui no meio, temos também essa trava. Que ele vai regular a altura do pescoço aqui também. Isso também é ajustável. Aí você vai apertar aqui. Ok. Além disso, temos também outra trava aqui. Que serve para a gente rotacionar a cabeça dele. E depois vocês vão travar. Como eu acho que já travou o suficiente. Aqui a gente tem a trava para colocar a câmera ou o tripé aqui em cima. Ou o suporte para celular. Enfim, o que vocês quiserem colocar. Aqui ele vai girar ali. E isso aqui, ó. É o que ele vai apertar ou afrouxar. Para você regular isso aqui, ó. Que é a angulação da câmera. Beleza? Se você apertar. Na verdade, isso aqui não está apertando. Aqui ele está ajustando isso aqui, ó. Tá? O outro que eu tinha, dava para dar uma travada nisso aqui. Esse não dá. Aqui ele é bem... Ah, ok. Estou recordando agora. Estou falando besteira. Ele gira, tá? Se você girar para abrir, fica bem frouxo. Se você apertar... Travou. Entendeu? E aqui você mexe na cabeça aqui, ó. Onde você pode, por exemplo, colocar uma câmera posicionada de lado. Para apontar para frente. Se assim desejar. E como vocês podem ver aqui... Não sei se a câmera vai pegar a bolinha do nível. Tá? Aqui atrás. Vamos nivelar. Aí. Aqui. Aqui ele está dizendo que está reto. Beleza, então. Isso aqui foi o unboxing e overview do nosso tripé. É um tripé bom, tá? Pelo preço que ele custa. Acho que vale a pena. Tanto é que por isso que é o meu segundo. Apesar de ele ser frágil. Já ter quebrado o primeiro. Ainda assim. Eu resolvi comprar o outro. E é importante ressaltar que o meu quebrou aqui. Mas ainda consegui consertar. Ainda estou usando. Não sei se por muito tempo. Esse aqui vai ficar na reserva por enquanto. Na hora que aquele lá não der mais para usar. Eu vou usar esse aqui. Então esse aqui foi o nosso vídeo. O unboxing e overview do nosso tripé aí comprado na China. Se você gostou aí. Deixa o seu like. Compartilha ele. Se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir até o final. E até a próxima. Falou. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.